E aí gente, tudo chique, bacanizado? Iniciando um mau vídeo aí no canal O revicinho de hoje, Ramon, com essa bala Estou aqui com a marca do Maurício Valota O revicinho rapidão, de boa Empatei ali assim, ó Tem uma mina d'água ali, ó Aí vai encaminhar ela até ali no corvo ali Beleza gente? Isso aí que é o vídeo de hoje Espero que goste, se gostar deixa o like, se inscreve no canal Bora pro vídeo Tchau 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 Vamos lá. 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 Tudo água de mina, pessoal. Vamos lá. 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 Já é? Já é? Rapaz, minha água Mentira, né, gente? Já baixei com uma represona, hein? Vai estourada, né? Na área, diz que quando fizeram já estourou Fizeram Aí diz que choveu a noite Estourou Demorou, né, você? Demorou? Você tava ali? Você tava ali também? Capaz? Aí fizeram o serviço lá e a gente fez o que fazia isso Porque? Mas... Vai Ai, carai É É É Quero juntar lá Cara, um borrãozão secão Barrando Aí fizeram, fizeram a população Aí andam Do lado que fizeram a população Porque eu não quero estourar de pé ainda, viu? Ah... Ah, porra Tem tração já, né? Tem tração já, né? Em, porra Tem tração já, né? Tem tração já, né? Não tem tração já, tia A Tem tração já, né? Fala que eu não tenho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Chegou lá embaixo já. Vai pegar já. O pano está lá em cima. Vou estar descendo aqui. Vai pegar essa daqui assim. Vai. Até lá também. Beleza gente? Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Falou.